Olá pessoal, quem fala é o Anderson, estou de volta com o IK Univestied e no vídeo passado Vocês viram a grande revelação quando o Yasuji estava a ver com os dados E finalmente o Yasuji entrou no dormitor feminino, foi até no quarto da Miyuki Quem não viu esse vídeo, vejam a gente vê esse aqui Vamos ver pela ordem, vamos continuar esse aqui Eu parei aqui no quarto, já estão 8 horas de jogo Nossa, eu dormi demais hoje Eu passei do meio dia, mas eu precisava disso, ontem fiquei acordado até muito tarde, não vi o tempo passar Não aguento mais acordar nesse mesmo quarto e com esse clima de apreensão que está tendo na universidade Fazer 4 dias que eu deveria estar em casa de férias e por culpa de algum psicopata estou aqui Eu não sei até quando isso pode me arrastar Ai, que conselho nas costas aqui Mesmo assim acredito que a polícia não vai conseguir segurar por muito mais tempo os alunos aqui dentro Peraí O fim do ano está próximo e eu duvido que os familiares dos alunos deixem seus filhos presos aqui dentro durante as festas É, chega o Natal né Espero que a minha família também queira minha presença nas festas Droga, apesar de tudo eu estou com saudades deles Estou com fome, é melhor eu sair daqui e comer alguma coisa Provavelmente o refeitor já esteja fechado Vou ter que comer alguma coisa da máquina Vai lá comer meu filho Ei, tomara que eu encontre alguma coisa boa para se comer nessa droga de máquina Hum, esse sanduíche deve servir por enquanto Oh, Miyuki, que bom ver você Olá Yasuji, finalmente encontrei você, pensei que estivesse escondendo de mim Não, claro que não Por que eu faria isso? Na verdade eu acabei apenas dormindo demais Acordei faz pouco tempo e vim comer alguma coisa Sim, entendo Na verdade eu só queria conversar com você um pouco sobre ontem Ah, claro Eu acabei saindo do meu quarto quando você dormia E achei melhor não acordá-la Você estava dormindo tão profundamente que eu não quis me incomodar Ah sim, eu imaginei que você tivesse feito isso mesmo Mas eu nem tive como agradecer você pelo menos que fez Estou muito melhor hoje, obrigada Ah, fico feliz em ouvir isso Ainda bem que o meu plano deu certo Estava preocupado com você todo aquele tempo sem dormir Verdade, mas todo aquele tempo sem dormir não estava me fazendo bem Mesmo agora já está tudo bem Não tenho mais medo Não tenho mais medo, né Isso é ótimo, você não precisa ter medo de nada Lembre-se que eu sempre estarei junto com você Ótimo, mas eu estava pensando em quando poderemos nos ver de novo Ah sim, bem, eu não sei como anda as investigações No caso da garota Mas acredito que dificilmente vamos ficar aqui por muito tempo mais tempo É verdade, mesmo assim não acredito que o Tirito vai avisar os alunos ao menos dois dias antes de estarmos liberados Para que todos possam ter tempo de arrumar suas masas antes de terem de ir embora Sim, então o que você acha? Bem, eu acho que eu preciso tirar o resto do dia de hoje para dormir e me recuperar E amanhã preciso arrumar minhas malas para ir embora Então acho que no sábado, pode ser? Isso, eu estava pensando no sábado Eu também tenho algumas coisas para fazer amanhã Ainda tenho minhas coisas para arrumar Então está marcado Mas eu não sei se você deveria entrar novamente no dormitório feminino É muito arriscado Mas não tem problemas com isso Posso dar um jeito de entrar novamente lá, sem ser visto Só precisa ser bem tarde da noite Hum, você juro que não é arriscado? Sim, eu juro, tomarei o cuidado possível Eu não quero mais ficar andando por aí pela universidade Ainda mais para agora que já está bem deserto Então se você juro, eu estarei esperando por você no meu quarto Ok, ótimo, então está combinado No sábado Eu apareço lá Isso, agora eu vou voltar para o dormitório Não estou mais me aguentando em pé Adeus, Yasushi Adeus, Miyuki Vai espátula aí, passa o diálogo Aqui estou sozinho novamente Mas ao menos, ela me fez esquecer um pouco de todo esse problema O que está acontecendo aqui na universidade Bem, não tem mais nada para fazer por aqui hoje Vou voltar ao meu quarto e começar a arrumar minhas coisas Pronto, novamente estou de volta, minha prisão Pronto, novamente estou de volta, minha prisão Prevejo mais um dia de TED pela frente Hum, dá algo que eu não faço há muito tempo Abre a janela Só não tem cigarro, né? Fazia tanto tempo que eu não abri essa janela Que eu tinha até me esquecido da existência dela Lembre-te hoje do meu primeiro dia aqui O momento em que eu abri essa janela Eu me espantei com o tamanho do complexo da universidade Hum, e que university? University Eu não imaginava que ao final de um ano Tudo isso teria acontecido na minha vida Quando entrei aqui, minha maior preocupação Era fazer novas amizades E consegui passar de ano sem problemas E agora eu posso dizer que eu consegui conquistar tudo isso Fiz amizades e inclusive encontrei uma namorada Consegui passar de ano sem problemas E mesmo assim agora eu deveria estar feliz por ter conquistado tudo isso Não consigo essa felicidade por culpa desse assassinato e dos meus pesadelos Isso não é justo comigo Aliás, isso não é justo com nenhum aluno que está enfurnado aqui dentro Eu preciso ajudar e resolver esse caso Isso é o meu destino Aqueles pesadelos me colocaram nesse caminho e sinto que sou eu mesmo que posso resolver Isso... Não posso ficar sentado esperando a ação do detetive Ele não tem fato nenhum com o qual eu trabalharia e está totalmente perdido Se eu não resolver isso, eles vão acabar encontrando qualquer um para colocar a culpa Ou dizer que a garota se assassinou mesmo Ou pior ainda, vão... Intercitar a universidade e com isso estragar a minha vida e o meu namoro Namoro... Droga, eu fumaria um cigarro agora Hum... Faz tanto tempo que eu não fumo que nunca tinha conseguido ficar tanto tempo assim sem fumar Ao menos uma boa notícia É... pare de fumar Bem, de nada adiante ficar aqui pensando e falando sozinho sem fazer nada Vou arrumar minhas coisas e descansar por hoje Amanhã, se a situação estiver a mesmo, vou agir para terminar com isso de uma vez por todas Oito minutos... Tela preta de novo Que preguiça, já amanheceu É o Natal chegando, né? Certo, já é sexta-feira Ontem eu decidi que se até hoje a situação do caso da garota estivesse a mesma, eu geria Está claro que para mim mesmo que eu precise fazer alguma coisa Não posso ficar quieto tendo essas informações que eu tenho Se o detetive ainda não tiver nenhuma Pisa sobre o assassinato, eu preciso conversar com ele e falar tudo o que eu sei Então é isso, fui procurar o detetive e conversar frente a frente com ele e ver como está a situação Não quero perder tempo, vou sair daqui agora mesmo, vou procurar ele Nossa, gente Tanto que eu estou bocejando aqui Sono Aqui estou Tem bastante alunos aqui do lado de fora Acho que se cansaram de esperar no quarto e agora estão ansiosos para ir embora Eu entendo eles, estou sentindo a mesma coisa Essa situação já está demorando demais, ninguém mais aguenta e ninguém quer passar a festa aqui dentro Bem, da outra vez encontrei o detetive na sala do diretor, acho melhor começar a procurar ele por lá É bom fazer a rota Cheguei, não vejo ninguém por aqui Os alunos não frequentam muito essa área O detetive não está aqui no corredor, vou ver se ele está na sala do diretor Hum, a sala está fechada, não vejo movimentação nenhuma Droga, acho que ele não está aqui Vou esperar poder encontrar ele aqui, agora não sei nem por onde começar a ir procurar Oh, ao menos ele está vindo Verrei se ele me diz alguma coisa sobre o caso É o diretor né, é o diretor Bom dia diretor e migon Ah sim, bom dia garoto Desculpe incomodar, mas eu gostaria de conversar com o senhor Oh, perdão garoto, mas eu tenho muita coisa a serem feitas agora, não tenho tempo Não, mas é rápido, eu só gostaria de saber como andam as investigações sobre o caso da garota Queria saber se já descobri alguma coisa Hum, e o que nós poderíamos descobrir garoto Eu sei que vocês alunos estão com pressa para voltarem para suas casas Mas esses casos de suicídio envolvem bastante burguesia Por isso a demora, mas em breve todos estarão liberados Ahn, bem, é que eu ouvi dizer que talvez ela não tenha se suicidado Ouviu dizer de quem? Isso é besteira, é óbvio que ela se suicidou Não se preocupe com isso, apenas aguarde a sua liberação para casa Mudou a expressão Hum, ele está claramente mentido Não é isso que o detetive quer que ele faça Ele deveria estar pedindo ajuda aos alunos para colher informações Vou ver até onde ele vai com essa mentira Quero ver se ele não me conta alguma novidade sobre o caso Oh, entendo, mas então o detetive do caso não está colhendo informações dos alunos? Algumas pistas sobre a noite em que a garota morreu? Não, claro que não A garota se suicidou, apenas isso Não é necessário nenhuma informação sobre a noite em questão Mentiroso Oh, maldito Ele está mentindo para mim sobre a garota ter suicidado E ele nem mesmo quer saber de uma possível pista Ele não está ajudando o detetive Lembro-me que o detetive pediu por ajuda ao diretor para encontrar pistas sobre aquela noite Mas ele não está vazando nisso, já sei o que dizer Sei, bem, e que na verdade eu vi algumas coisas naquela noite Vi alguns alunos agindo estranhamente e acho que eu deveria contar isso ao detetive Hum, olha só, não sabia que tínhamos um aluno detetive aqui na universidade Pode me dizer quais alunos você viu agindo estranhamente naquela noite? Bem, na verdade não foram só os alunos Mas um que eu achei bem estranho foi o líder dos garotos, o Makoto A música combinou na cena Garoto, você não sabe aonde está se metendo Essa é uma história séria e uma garota morreu Não é hora de criar falsos casos e acusar pessoas das quais você tem inimizade Isso não é uma brincadeira Agora eu toquei no seu ponto fraco Peguei você diretor Oh, mas o senhor mesmo acabou de falar que a Grose tinha suicidado Então o que eu tenho que dizer, ele não vai interferir em nada no caso Exatamente, por isso mesmo, você deixa que o detetive faça o trabalho, sem interferências Mas se você realmente tem algo a dizer, é muito bom que tenha provas reais sobre isso Você não vai querer interferir na investigação e acabar acusando, erroneamente, uma pessoa por um crime que não aconteceu Se você, por acaso, fizer isso, seu futuro nessa universidade poderia ser prejudicado Você foi avisado Isso aí, eu entendo, mas... Grosso Hum, ele foi para sua sala Isso é interessante, claramente o eleitor não faz questão de que o verdadeiro assassino seja encontrado Ele não está querendo contribuir com o detetive para achar o culpado disso tudo Pode ser que ele esteja querendo encobrir seu sobrinho, o Makoto Ou então... Não, não acredito que ele esteja envolvido nisso Na verdade, não posso ter certeza de nada Eu achei que o diretor fosse uma pessoa diferente, mas parece que me enganei Ele me ameaçou Diz que eu posso ser prejudicado caso venha a falar com o detetive sobre casos sem ter provas reais Droga, que se dane, isso tudo Vou procurar o detetive e falar tudo o que eu sei, mesmo que isso não ajude em nada Vou sair daqui, vou andar por toda essa universidade procurando o detetive Não, mas essa tela preta Ah, desisto Estou a horas procurando pelo detetive e não encontrei ele Nem mesmo ninguém da polícia Mas tudo bem, posso deixar isso para amanhã ou depois E pensando bem, é até melhor do que eu fale com ele agora Eu construí uma vida aqui dentro dessa universidade Independente do que aconteceu, eu quero continuar aqui Se eu, por acaso, indicar um suspeito errado O escritório me conto, não vai me perdoar e certamente me fará sair daqui Eu definitivamente não quero isso Preciso ter certeza do que eu vou contar o detetive Tenho que indicar só um suspeito e ter argumentos sobre a minha suspeita Caso contrário, dificilmente eu voltaria a estudar aqui Bem, eu tenho meus suspeitos e tenho bons argumentos sobre todos eles Mas vou pensar mais um pouco sobre isso Um dia a mais ou um dia a menos não farão tanta diferença assim O dia passou rápido, já está escurecendo ao menos Não foi tão tedioso quanto os outros dias aqui Vou voltar ao meu quarto Enfim, cheguei Mais um dia se foi Bem, não me resta fazer mais nada por hoje Vou aproveitar e descansar bastante Amanhã, pelo que me parece, será um dia bem agitado Agora reparei, ele não está tomando banho Estou tomando banho não, né, ô seu porco Hum, e essa tela preta Ah, só espero que não seja outra pesadelo, Verne Ah, ainda bem A véspera de Natal Ai, nossa, já está bem tarde Só dorme e acorda tarde, né, meu filho Acabei dormindo mais do que queria e já é de tarde e eu continuo aqui no meu quarto Bom, acho que já está na hora de conversar com o detetive Não consegui encontrar ele ontem, mas hoje eu vou encontrar nem que passe o dia todo fazendo isso Vou sair daqui Comer alguma coisa e procurar por ele Tá, essa tela perdendo... Enfim, cheguei Droga, aqui está tudo vazio de novo A sala do diretor está trancada Dessa vez nem ele está por aqui Mas ele tem... Tem que estar em algum lugar Hoje é sábado e ele deve estar trabalhando aqui Vou encontrar ele de qualquer forma, eu vou sair daqui Então, vamos lá então Tem uns tempinhos aqui E aqui bem... Aqui também está bem deserto E nada do detetive Ele não está aqui Também eu não encontro nem ao menos um policial Aqui ele realmente não está, foi procurar um outro lugar Então, aqui é o último lugar que ele pode estar Já vasculhei o complexo inteiro e não o encontrei Bem... Não posso acreditar que ele foi embora sem resolver esse caso Ele não pode deixar tudo nas mãos do diretor Oh, não acredito, lá está ele, finalmente Está quase final, vou estender mais de 20 minutos Olá, senhor Hum... Fale, garoto Bem, eu imagino que o senhor seja o detetive que está trabalhando no caso da garota, estou certo? Hum... Sim, eu sou o detetive de Jun Você precisa de alguma coisa? Ah, prazer Meu nome é Yasuji E eu passei o dia todo, o dia inteiro procurando pelo senhor Passou, é? Eu posso saber o porquê de tanta procura? Bem, aqui eu tenho algumas coisas para falar que eu acredito que o senhor gostaria de ouvir Podemos talvez ir até um outro lugar mais privado? Hum... Na verdade eu estou trabalhando aqui Essa área na verdade deveria estar isolada, o que você tem a me dizer? Ah... Trabalhando aqui? Essa área deveria estar isolada, por que exatamente? Olha garoto, eu não tenho tempo sobrando para jogar fora Estou trabalhando o máximo para que vocês sejam liberados logo Então quanto mais tempo que você passar me atrasando Mais tempo vai demorar para ir até sua casa Esse foi o local onde a garota foi encontrada morta Por isso estou aqui e por isso você não deveria estar aqui Eu não sei o porquê e nem quem retirou o isolamento dessa área Mas a pessoa que fez isso com certeza não está ajudando Então foi aqui que ela foi morta? Eu falei isso? Eu não falei isso Eu falei que foi aqui que ela foi encontrada morta, é diferente Entenda? Mas bem senhor Jun, eu sei que a garota foi na verdade assassinada E eu acho que posso ajudar o senhor a encontrar o culpado por isso tudo Oh, você tem algo para me contar? Na verdade eu não tenho certeza de nada É só que eu vi algumas coisas estranhas aconteceram no dia da morte da garota E eu acho que seria bom o senhor ficar sabendo disso Eu sei que o senhor pediu ao diretor para ele comunicar aos alunos atrás de pistas Mas ele não fez isso, mas de qualquer forma eu fiquei sabendo o que realmente aconteceu E acho que talvez minhas pistas sejam importantes para você resolver esse caso Sei Bem, o que você falou é verdade Nós estamos atrás de pistas sobre o que aconteceu Mas tudo está muito complicado Tudo aqui atrapalha, deixa o tamanho desse lugar e até a grande quantidade de alunos que moram aqui Até agora pelo caminho onde estamos pode ter sido qualquer um Por isso qualquer pista será importante Sim, mas bem, isso tudo é só uma suposição minha Eu não quero que o senhor leve essa acusação minha Ai, me cortei sem querer A série, né Mas é claro que nós faremos isso Garoto, não somos amadores Agora eu sou todos ouvidos Para o que você tem a me dizer Me conta tudo o que sabe Certo, eu tenho um nome Eu acredito que o suspeito para ter cometido esse crime seja o... Ai, tem esse negócio aqui, suspeito Eu tenho que pagar Bom, eu tinha... É... Eu tinha ouvido no... É... Visto em algum lugar que... Que eu precisava colocar... Yasuji Eu não... Colocar o nome dele, eu não sei por... Por que, né Não é possível que ele tenha matado a menina E a Yasuji Acho que eu sei mesmo o nome dele Ok Oh, por que eu acabei de pensar em mim mesmo? Eu? Eu nunca tinha pensado em mim como um suspeito antes Mas isso não pode ser possível Ok Oh, por que eu acabei de pensar em mim mesmo? Eu? Eu nunca tinha pensado em mim como um suspeito antes Eu não me lembro de muita coisa e da festa Eu não seria capaz disso Então garoto, não me faz... Não vai me falar o nome do suspeito? Eu... Me desculpe, eu não deveria ter vindo aqui Efeito que você perdeu seu tempo, eu já estou indo Mas eu não tinha alguma coisa para me contar? Na verdade, eu não posso fazer isso Não posso sem ter certeza Me desculpe Hum... Mais tempo perdido Eita Droga, mas o que eu estou fazendo? Foi eu sair daqui e voltar ao meu quarto Antes que ele se irrite mais ainda E... Eu... Preciso pensar melhor Acho que fiquei nervoso na presença do detetive Eu sei porque o meu nome me surgiu na cabeça Eu não posso ter sido o responsável por isso Vou esquecer essa história e deixar o detetive fazer seu trabalho Bem... Eu só espero que o detetive consiga resolver logo esse caso Ao menos parece que ele está trabalhando duro Parece que todo dia todo a função disso Já anoiteceu e eu ainda acabei de lembrar que tem um encontro marcado essa noite Droga, estou exausto Mas não posso dar uma bolo nela Vou tomar um banho e depois... Ah, só porque eu falei que não estava tomando banho Ai ai Vá Eu não vi ele tomando banho não, véi Ah, mas... Deixa quieto Bom pessoal O vídeo teve um... Um... Bendito ônibus que está passando aqui Que passa o ônibus toda hora Bom... O vídeo ficou um pouquinho... Grande também igual a parte anterior, né? Mas espero que vocês tenham gostado dessa parte, né? Agora que eu tô... Curioso pra saber o que vai acontecer, véi Mas... É... Mas... Vi que é suja Tinha colocado esse nó pra conseguir fazer o final bom, né? Ah... Como vai ser esse final bom? Esse aqui... Ah... Eu não sei... O que vai rolar, véi Mas de qualquer forma, pessoal Clique em gostei se vocês gostaram Se gostaram pra caramba Favorite Compartilha nas redes sociais Pra quem não é inscrito Se inscreva no canal pra ver a continuação de Ick University E de outros jogos Deixa aí os comentários que vocês estão achando E me segue no Twitter e no Facebook Tá certo? Bom pessoal Fico com Deus E abração Fui! Tchau